Música Bom galera vamos começar aqui no só party Tida The Bad Wars Juntamente com o mano Jabuti que tem a boca mais linda do universo Ai que delícia, não enxerga nada É verdade Galera o Jabuti não que enxerga nada Deixa eu ver aqui O que você tá enxergando aqui Eu tô vendo um negócio azul Eu tô tentando ver aqui embaixo Oi Jabuti, tá me vendo? Ah tô vendo Eu tenho que jogar assim Temos aqui também com a pessoa mais chata do universo Olá Mentira, eu te adoro Ô jovem, você tá com sono E você tá do lado de uma cama Nossa que vontade E aí galerinha Como é que estão Pessoal, hoje a gente vai jogar aquele Bad Wars boladão Que vocês gostam E o Jabuti já tá indo pra caraca Que é isso Jabuti? O Jabuti já tá Jabuti Ô peraí, esse mapa é novo né Esse mapa é novo, eu nunca joguei esse mapa Aparentemente é, nunca tinha visto também Nossa velho, ó o Hypixel Aí, aham Não, juro por Deus A galera viu no vídeo Não fui eu não, não fui eu não Não, não, não adianta Não, dessa vez eu fui com a menina Batei um rapaziada Já tenho um esmeralda Eu vou juntar mais três O vermelho já foi pro saco Nossa galera Você tá vendo que o Hypixel bugou A galera viu aí Ó, tá vendo um verde aqui O teclado mudou de nome agora né Mata ele, Cauê Já foi um Boa Cauê Ah, quase foi dois Quase Quase Não, jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem Matei mais um homem Que isso, eu jabuti mano Tamo mandando muito E o jovem tá fazendo a ilha Pô, ah, que isso Que time é esse, meu Brasil Estou muito animado Com o nosso time Tô morrendo aqui Nossa, pera Ai meu Deus Vai, vai Ó, ó, o jabuti tá correndo Atrás de um Ô jabuti, tem alguém atrás de você Eu tô atrás de você Eu sei, eu sei, eu sei Relaxa, relaxa Que isso, olha Galera, eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Eu quero atrás de mim Você precisa de ajuda? Eu não quero Sim, meu amigo Eu fico Ó, tá quebrando a nossa cama Calma, calma Boa Por favor, ajuda Pera que tava mesmo, velho Tô chegando Nossa, jabuti, jogou muito Gente, quantos emeraldos você tem? Eu já tenho três Que isso, nenhuma Eu não tenho nenhuma Eu só tenho diamantes Tá, eu vou pegar aqui, ó Vou pegar agora É, não tem nenhuma ainda Tá, calma Beleza, peguei uma Peguei uma Então já é o bastante Uma já dá pra ganhar o jogo Eu preciso de mais uma Galera, eu vou avançar no verde Tá vendo aqui em mim Cadê, cadê tu? Peraí, vem pra cá Dá a volta Ó, tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha Jovem, jovem Calma, calma que eu tô aqui Calma, tô aqui Tô aqui Ah, o cara vai quebrar Nossa, ferrou Quebrou Quebrou Vai nada, vai nada Nossa, a cama tá exposta, velho Que isso? Alguém tapa a cama? Vai, 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 vai Tampou aí Pô, nossa, boa, boa Ó, eu vou fazer a estratégia que eles fizeram aí na gente Que é comprar Peraí, dá Aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Nossa, matou Que isso, Jabuti Tá jogando muito Nossa, vamos pra cima já Não vai, não vai Tá, peraí Eu vou fazer duas TNTs E aí a gente explode o negócio E já quebra a cama Rapidão Então vamos lá Nossa, tem que ser O cara aqui, ó O cara aqui, ó Que isso? O time do vermelho já foi destruído O verde, os dois, o verde estão aqui Peraí, volta, calma Volta, volta, volta Não, não, vem, vem, vem Não, a gente tá em vantagem Não Eita Agora não mais, né, Cauêzão Eu morri Eu tô triste Eu tô triste Morremos Calma, calma Vamos renascer Já vamos matar Nossa Matei, matei, matei Caraca, Jabuti Esse time tá difícil, hein De... De nós perder Peraí Tem coisa aí no baú, galera Eu preciso de mais uma esmeralda, véi Mais uma? Uma Relaxa que eu tô Eu tô indo pro meio, ó Ó, ó, seguinte, pessoal Nossa estratégia vai ser o seguinte Eu fiz uma... Ó, tem um aí, ó Ó, Jabuti Tá vindo aí, tá vindo aí Atrás de você Você, você, você Você pode ficar tranquilo, mim Ó, ó Nossa, o cara não vai conseguir Falou Ah, o do vermelho já foi destruído Eu ia do... Ó, cuidado, Jabuti Galera, galera, ó Tá vindo pra nossa coisa Eu tô indo pra do verde aqui, mano Não, mas eu tô indo lá na nossa Ai Peraí, alguém foi na nossa? Nossa Não, não, não veio não Galera, eu já tô com a armadura de diamante, hein Boa, boa Boa, boa, boa Nossa Nossa Ó, ó, ó Ó a estrategia Ó a estrategia, ó Ó, ó Ó, tô indo pra nossa ilha Tô indo pra nossa ilha Dois Dois Eu acho que eles vão ter TNT Eles têm TNT Então... Ah, é agora Pode ser perigoso A gente perder a cama Pô, Jabuti Calma Ó, ó, ó Ele por trás Vai, vai, vai Vai com ele Vai com ele Vai com ele Ai Nossa Que isso Eu matei Eu matei um Eu matei um Eu acho que eu matei um Não Não, eu matei um Você matou? Tá, tudo bem Que triste, mano Bom, pessoal É, como eu falei O time vermelho já foi destruído E agora E agora A gente tem que levar O time Os três últimos Não, os dois últimos, né Porque a gente tá no time azul E falta o verde e o amarelo Ai, caraca Pessoal Comprei lan aí pra fazer ponte Pessoal, lembrando Se você Se você de casa Você mesmo, meu irmão Gosta de Bad Wars Já vai deixando aquele tapão Não gostei Porque ajuda muito Muito mesmo Vamos tentar chegar A nove mil gosteis hoje Será que a gente consegue No mesmo dia? Ó, ó Nove mil Nove mil, hein Eu acredito, rapaziada Não, não Galera, se a gente ganhar isso aqui A gente tem que chegar a nove mil, cara Porque, pô A gente tá jogando baludo, hein Tá, vamos Eu vou fazer aqui O nosso querido Bob Tá vindo, rapaziada Tá vindo, rapaziada Tá vindo, tá vindo Tá vindo Cadê? Ah, não Caraca Eu tô com o jabutinho esquecido Que o jabutinho é mais do que tudo, cara O jabutinho só trola, meu Galera Eu tenho a oportunidade De levar a cama dos verdes, hein Vai, vai, vai Eu believe, eu believe Opa, eu vi um barulho aqui Eu achei que era do village Mas não Era o boleiro Não, me mataram Ah Tá, calma Eu vou fazer aqui Espada, ok E eu quero fazer também Tem quantos ouros aí? Dá pra fazer uma Eu tenho quatro ouros aqui só Nossa, dá perfeito Dá pra fazer É, então É o que eu preciso Bom, a gente precisa fazer a TNT A estratégia da TNT é muito boa Que é chegar Atacar a TNT e ir embora Essa é muito boa Só que tem o problema Que do verde ali Tá complicado O time do verde Eu acredito que seja o mais forte Minha família É, o mais fortinho Ai, meu Deus Nossa, eles tão vindo Ó, ó a estratégia Ó a estratégia Vai, vai ir levando eles aí Que eu tô indo pra ilha deles aqui Não, não tô indo Ai, meu Deus Caraca Eu taquei a TNT Porque eu sabia que ia morrer É, mas Ai, meu Deus Tá difícil Tá complicado Ó o Jabuti aqui fazendo A ponte Ó o Jabuti Tá difícil Aquele time do verde Tá muito bom os caras É, era bom eu pegar aqui a esmeralda E em vez de ficar brigando com eles Tentar ficar pegando a esmeralda mesmo Que é a melhor coisa Se não, ó Nossa Ó o time do amarelo Primeira vez que o time do amarelo Vem pra cá Deixa eu, ó Deixa ele terminar fazer a ponte E a gente mata ele Eles tão vindo? Nossa Se eu tivesse matado Ele teria agora Destruído o time do amarelo Não Não Peraí que eu vou fazer uma parada Aqui já Caraca Tá sumindo a minha espada Pronto, me joguei, pessoal É mais fácil morrer Por um negócio Pra não dar A única esmeralda Que eu peguei pra eles Então é uma estratégia também Morrer Se você morrer E não, né Não ser por eles Eles não ganham esmeralda Então É vantajoso também se matar Tá Seguinte Bom Vamos lá Como eu falei Agora a gente já Já tem as duas ilhas, né Os dois já tão indo pro meio Agora vai ficar um pouquinho mais complicado A gente pegar as coisas Então é melhor a gente ficar pegando o diamante E voltando Então eu vou fazer isso Vou ficar pegando o diamante E voltando E talvez Olha Dá pra terminar Vou tentar avançar, hein É isso que eu ia falar Não, não, não Vem pra cá É isso aí mesmo Tô indo aí Então, então Cadê o jabuti? Ele tá cuidando lá? Não, o jabuti Não, eu não tô cuidando não Agora eu tô cuidando O jabuti Eu nunca sei onde o jabuti tá Vem cá Peraí, peraí Eu vou fazer uma TNT Pra gente poder ter chance De destruir rapidamente Então eu vou fazer uma TNT Beleza E vamos lá Ó, o Bob Ainda bem que o Bob já tá protegendo a nossa casa Né, Bob? Bob? Boa O Bob tá muito nervoso O que? O Bob não para, cara O Bob é o mais lindo do universo Tá, tô aqui Para, não, para, não, para Tá, tamo chegando Nossa, que isso Lindamente Lindamente Lindamente, jovem Vai, vai, vai Ó, eu vou tacar no TNT E a gente já explode Pronto Meu Deus Vai, vai Agora é só quebrar Não, eu caí Pronto Quebrei Quebrei Nice Agora o negócio ficou louco Agora provavelmente eles vão para a nossa ilha É, é porque eles vão ficar bravos Não tem problema Não tem problema Eu tô muito nervoso Caraca Muito pito, mano Nossa, a gente jogou muito agora Sério, a gente jogou muito bem Parabéns, galera Parabéns, família Quem confiou aí nos comentários Pode, pode falar que confiou aí Que a gente mandou bem Não se esqueça do like, hein O jovem fica lembrando, né Tipo, não se esqueça Galera, galera, galera Tá chegando na nossa ilha Tá chegando na nossa ilha Nossa, verdade, verdade Isso aqui É, aqui, vem aqui Nossa Ó, ó, cuidado, cuidado Que isso Não Meu Deus Ele vai destruir assim Vai, não Fecha, fecha, fecha Alguém fecha Relaxa Meu Deus Tem que pegar coisas aqui Eu tô pegando fogo, bicho Eu tô pegando fogo Eu tô precisando de bloco Eu também Vou fazer aqui Pronto, tô chegando aí com os blocos Ele se matou, velho Boa Tá, levamos Bom, galera Levamos o único verde aqui Falta só um verde pra acabar E, cara Tamo indo muito bem Tamo indo muito bem Bora, bora Falta só um verde Um verde Mano, que droga, velho Falta um verde E ele tá bem miado Tá chegando Ele tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha Não, não Ele recuou Ele tá aqui Ele tá explodindo as coisas Alguém tem bloco? Ah, que danado Eu tô sem bloco Alguém tem bloco? Não Nossa, ele tá quebrando a ilha dele Peraí Vai por aí, jovem Peraí Isso Eu tô indo por aqui É porque Ah, ele se matou Se matou Não Não, se matou Ah, ele se matou Ele se matou Eita Tá bom, pessoal Agora eu tenho o único time Que é o time amarelo E eu acho que o time amarelo Não tá tão difícil, não Dá pra gente tentar ir lá Não, não Tá bem de boa Deixa eu ir lá com o Jabuti Que o Jabuti Eu já tô vendo Olha o Jabuti ali na frente Eu tô fazendo um esquema Pra eles não conseguirem Na nossa ilha E só a gente conseguir Ó a trollagem do Jabuti Ó o Jabuti Que isso Aí a gente sempre se joga pra cá Entendeu? Não, boa ideia Ó, tem um amarelo ali, ó Eu tô Eu vou ver Ó, vai fazer o seguinte Vocês vão fazendo Ele não viu nós, ele é muito burro Isso, vai fazendo as coisas aí, galera Que eu vou tentar ir pra ilha deles lá, beleza? Você tem picareta? Não tenho nada Eu tenho, eu tenho Nossa Me levaram Gravetinho Caraca, o maninho tava de graveto, véi Caraca Eles tão bem fortes Tá, tão bem fortinho Mas a gente também tá indo bem A gente tá bem A gente podia assim A gente podia tá melhor, né? Tudo bem, mas Deixa eu ver A gente Ela tem que pegar mais Nossa, a gente não melhorou, não? Ah, não Melhorou, sim Eu achei que não tinha melhorado Peraí, eu acho que eles não me viram aqui Eu vou esperar os dois avançar E vou quebrar a ilha deles Que isso Boa, jovem Tá, tô só esperando aqui pra pegar Os ouros pra gente poder fazer É, eu posso ir Nossa, quase que eu caí Tô reforçando nossa ilha, hein, galera Quase que eu caí Quase bugou aqui, eu caí Bom, tamo chegando perto da ilha Eu vou fazer o seguinte Olha a minha ideia, pessoal Bom, eu vou fazer Eu vou ir na ilha É, na ilha Tem o amarelo no meio Não, na ilha do verde aqui E aí eu já pego a ilha ali do amarelo, ó Dá pra gente ir pela ilha do verde Pelo amarelo Caraca Eu tô na ilha É, mas eu tô aqui mesmo, Cauê Tô no diamante do amarelo Tá Tá no diamante do amarelo Galera, espero ele pegar bastante diamante Pra dar o zoopi e greve, hein Sim, sim Tá, eu vou melhorar aqui a espada Pronto, a nossa espada agora vai ter mais dano Um avançou Dois avançou Vamos ver se o outro vai avançar Não, provavelmente vai ficar um pra, 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 né Ó, eu vou Eu tô indo aí no diamante, hein Ó, tá vindo aqui Eita, nóis O jabuti aqui, ó Vou ficar distraindo o cara Nossa Ah, não Beleza Vai, 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 vai Matei um, matei um Vai, 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 boa, boa, boa Vai, 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 vai Vai, jovem Eu tô atrás de tu Nossa, peraí, jovem Peraí, jovem Tem um aí, tem um aí Eu vi Matou Galera, galera Tá indo lá destruir a nossa Calma que eu já morri Eu tô voltando Não, calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Calma Tô aqui, eu tô aqui Não tão, não tão vindo Não tão vindo, relaxo Ah, não É trollagem do jabuti Ô jabuti, para de trollar Não, tem um na nossa ilha de diamante Eu tô falando sério Tem um na nossa ilha de diamante Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu falei Nossa, o cara tá Ele vai pular, ele vai pular Peraí, peraí, fica aí, fica aí Se ele pular, você me fala Beleza Nossa, falta um Filha da mãe Eu acho que ele vai querer tocar alguma coisa aqui, mano Não, relaxa Que eu vou derrubar ele agora Lacaue Nossa Eu não acredito, cara Ah, ele tem TNT Filha da mãe Ai Peraí Não Calma, galera É o amarelo, né É Não tem como quebrar a nossa cama Caraca, velho Quantas TNTs esse cara tem, mano Calma, não me viram Ai, não Filha da mãe Quebrar a nossa cama Agora complicou o negócio, né Agora complicou o pesado Agora ferrou, mano E agora, Jabuti, a gente vai ter que Nossa Quebrei a cama deles Que isso Nossa A gente tá igual pra igual, hein Igual pra igual Só não morre, Jabuti, volta, volta Caraca, que partida épica, Brasil O Jabuti conseguiu Tô voltando Tô voltando Cara, Jabuti é muito bom Que isso, cara Eu desconfio do Jabuti por um momento Eu não vou mentir isso pra vocês Eu desconfio Eu levei um, levei um Que isso, o Jabuti levou ainda um Tô faltando um Nossa, falta um Vamos lá, então Vamos embora Vamos atrás desse bicho aí, mano Onde é que tá, onde é que tá Cadê ele, cadê ele Não, vamos lá todo mundo Na ilha deles eu acho que não tá, hein Que isso Caraca, o Jabuti jogou pra caramba Como é que ele deu isso? Tô chegando, tô chegando Não, o jovem também, né Essa é a verdade Todo mundo jogou bem Não, é que o Jabuti Na hora que ele quebrou ali, velho Galera, eles estão na ilha deles Não, só tem um Eles não, ele Só tem um Ah, mas ele tá com... Vai, 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 vai Ele tem um gravetinho Ah, ele tem um gravetinho Então fica na parede Leva ele, leva ele Tem dano Vai Já era Três com o mano Não tem como É, pessoal Acabamos o vídeo aqui, né Vocês viram que foi uma partida linda Maravilhosa Conseguimos ganhar Easy, 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 né Não, não foi tão easy, não A hora que ele destruiu a cama Eu fiquei com um pouco de medo Eu também, eu também Mas, pessoal Se você curtiu, não se esquece do gostei Lembrando que o canal de todo mundo Tá na inscrição O canal do Jabuti O canal do jovem Que são canais legais pra caramba Então, cola lá Que vai ser muito divertido Conhece os canais deles E é isso Mas posso Não, deixa eu divulgar meu canal, mano Entra lá no meu canal Abaixa a memória, tá Falou Deixa o like Falou, galera